Simpática família. É claro que o pastor Rui Bastos vai dizer algumas palavras à igreja. Quero desejar um bom sábado a todos os irmãos. É um grande prazer nós podermos estar aqui convosco e iniciarmos, pela graça de Deus, este poderá ser o nosso período de trabalho com estas igrejas de Setúbal, Pinhal Novo e Santo André. A minha esposa pedia-me há instantes que falasse por ela e dizer-vos que nós não somos propriamente clássicos, mas somos modelos populares de 1970. Eu sou também descapotável. Mas, fora este momento jucoso, gostaria de vos pedir um primeiro favor. Vou-vos pedir muitos favores ao longo dos anos que aqui estivermos, que estivermos juntos, mas o primeiro deles era que pudessem, desde já, colocar-nos as vossas orações pessoais. Nós temos a consciência de que a minha esposa e eu, enquanto família pastoral, temos ao longo destes quase 25 anos de ministério, feito algo que, para grande honra e glória do nome de Deus, tem tido o seu mérito. Não pessoal, mas que se deve em grande medida à intercessão, que muitos dos irmãos que nos suportam e nos apoiam espiritualmente com as suas orações, têm produzido para honra e glória de Deus. Por isso, gostaria de, como primeiro favor à igreja, à minha igreja de Setúbal, pedir-vos que, de agora em diante, nós possamos fazer parte das vossas orações. Temos a consciência de que não sabemos tudo, que não conseguimos tudo, que não temos todas as respostas, mas, pela grande graça de Deus e pela orientação do seu Espírito, o Senhor haverá de poder fazer grandes coisas pelo seu povo. Ora por isso e que os irmãos possam orar por nós também. Amém. 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 Sabe meus queridos irmãos e amigos Há muitos bons cristãos Que estão na igreja há décadas E que continuam ainda a viver uma experiência Associada A conceito da salvação Pelas obras Sabem de uma coisa? Nós precisamos obedecer a Deus É verdade Mas obedecemos a Deus por amor Não por medo E não por obrigação E não por obrigação Será que eu sou um representante de Deus? Numa família existem laços As pessoas vão ficando parecidas Quem como Jesus poderá dizer Quem vê a mim vê o Pai Ao viver em comunhão com Deus O Espírito Santo dirige as nossas vidas Iremos cada vez ficar mais parecidos com Ele O Espírito Santo dirige as próprias Amém. Amém. A nossa igreja está sempre a pipocar de bebês. Amém. Se tu queres ter sucesso na tua vida, tens que fazer uma coisa muito simples. Escolher fazer a vontade de Deus. Amém. Amém.